O que é o que é o Winifredo? Boas Vinícius, olá a todos aí no Brasil, obrigado por nos receber aqui no teu canal Vinícius, desta vez participo, das outras vezes não participei, vou mostrar aqui o meu aquário, isto é um aquário novo, tem mais ou menos dois meses, portanto não liguem muito ainda aqueles acabamentos, porque ainda nem está acabado, está em fase de acabamento, nós construí este aquário aqui para dividir um bocado a minha sala, porque a minha sala é muito grande, aqui a zona de jantar e ali a zona de estar, então construí o aquário aí para dividir aqui a sala, não fechei a parede até acima por causa da evaporação e tudo mais, mas fica por aí, ainda não está totalmente pintado, ainda falta aqui muita coisa por acabar, tenho aqui os peixes que tenho, ok, um casal ali de palhaços, uns zebra somas e um foxface, neste momento é tudo o que tenho, claro que hoje tenho uns ermitas e uns turcos, tenho aqui a minha rocha viva, também ainda por criar um layout melhor, também vou comprar mais rocha, os peixes estão ali um bocado assustados, que eu pus aqui esta placa de acrílico, que é para quando começarem a chegar os corais, para eu poder pôr os corais aqui em cima, ok, bem, na iluminação tenho duas Ocean Revive, ok, vou colocar mais uma, quando tiver os corais, os corais todos prontos por aqui, depois aqui na Samp, tenho o meu skimmer, é um Deltek 1,456, eu estive a limpá-lo ainda há bocado e estive a colocar aqui esta placa de acrílico, para o subir um bocadinho, depois tenho aqui um refúgio, um pequeno refúgio, e tenho uma jebão de 5 mililitros, tenho aqui um saquinho com carvão a ativar, aqui a minha água de reposição, que está provisoriamente neste espaço, e aqui toda a parte elétrica, que também ainda está por arrumar isto, como o aquário ainda está empocadamente e vai devagarinho, de momento está assim. Só agradecer ao Vinícius, pela oportunidade que dá a toda a gente, quer aí do Brasil, quer aqui em Portugal, como também no Japão, a oportunidade que dá a todos de participarmos aqui no canal, ainda para mais, fazendo aí umas ofertas, muito bem Vinícius, Obrigado a todos aí no Brasil, pelo excelente trabalho que fazem na aquariofilia, principalmente a aquariofilia marinha, aqui pelo menos em Portugal não há muito este hábito de ter canais, ok, de partilhar as coisas com o Youtube, eu por acaso tenho um canal, um canal relativamente novo, que é o Dipto Riff, se quiserem deem lá um saldo, está aí o logo, para verem qual é que é o canal, basicamente lá vou falar aqui da evolução do aquário, falar aqui dos acabamentos, portanto, se quiserem passar por lá, deem lá um saltinho, subscrevam o canal, e vão dando as vossas opiniões, como viram isto ainda nem tem portas, só meto aqui embaixo umas portas provisórias, para a bicharada, para o resto da bicharada não ir para ali, e para a minha filha também, que já viram que isto é só brinquedos aqui por casa, e é isso, obrigado a todos, façam-se um like aqui no vídeo, subscrevam o canal do Vinícius, um grande abraço aí para o Brasil, a Meg está aqui a dormir, vai dar um abraço para o Francis lá, não, está a dormir, não vai dar abraço nenhum, não é Meg? Ah, vai acordar? Não acordou, vai ficar a dormir mesmo. Bem, mais uma vez, obrigado a todos, um grande abraço, Vinícius, obrigado por tudo, e um abraço para todos aí no Brasil.